Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista aqui no canal da Genial Investimentos. Antes de a gente começar a conversa, já te falo logo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e aqui na descrição do vídeo tem um link para você abrir sua conta caso você não seja cliente da Genial ainda. Meu papo de hoje, de toda semana, é com José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da casa. Hoje ele está no Rio de Janeiro, conversa com a gente por Skype. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Feliz. Zé Márcio, olha só, essa semana começou muito tensa nos mercados na segunda-feira com o coronavírus. Ontem já deu um alívio e hoje a gente está gravando o programa aqui na hora do almoço de quarta-feira, está mais ou menos empatado, não tem muita animação e nem muito desespero. Com relação do ponto de vista do mercado, já passou o desespero ou não? Não, acho que, quer dizer, do ponto de vista do mercado, o mercado está se acostumando com o fato de que temos uma pandemia, quer dizer, essa pandemia vai muito provavelmente reduzir o crescimento da China em alguma coisa em torno de 0,5, um ponto de porcentagem ao longo desse ano, se ela não se propagar muito, está certo? Mas a pandemia continua aumentando, quer dizer, se já tem mais infectados, mais mortes, a província de Wey agora acabou de sair uma notícia de que eles estão com um problema de falta de medicamentos, falta de espaço para os infectados, está certo? Então, ainda existe aí um problema complicado. Já existem vários casos de infecção em outros países do mundo, então, quer dizer, isso é um processo que a pergunta é, quando vai ser controlado? Agora, do ponto de vista dos mercados, quer dizer, o primeiro efeito é sempre muito complicado, quer dizer, a surpresa sempre acaba levando à queda nos preços das ações, as pessoas acabam buscando ativos mais seguros, como dólar, ouro, etc., que foi o que aconteceu no primeiro momento, mas, eventualmente, as pessoas começam a perceber que, olha, o mundo continua, e aí, se tem uma recuperação, quer dizer, uma volta que está acontecendo, aconteceu ontem, eu acho que vai continuar acontecendo hoje, está certo? Então, e até o final dessa semana. Mas, seguinte, porque a origem do medo do mercado é o efeito que essa doença pode ter na economia chinesa e na economia mundial. Você falou aí que pode cair até um ponto, porcentagem, na economia chinesa, que cresce em torno de 6%, então, cairia, claro, é uma queda, mas continua crescendo a economia. Na prática, qual efeito poderia ter na economia global e também na economia brasileira? Olha, quer dizer, as estimativas mostram o seguinte, algumas casas estão estimando uma queda no PIB chinês, em vez de crescer 6%, que é o planejado, crescer algo em torno de 5%, outras estão estimando crescer 5,5%, certo? Então, o que se espera é uma queda de entre 1 e 0,5% do crescimento da economia chinesa. Agora, a economia chinesa é a segunda economia mais importante do mundo, que aí um ponto de porcentagem de crescimento é muita coisa, não é, quer dizer, vai ser percebido. Isso significa o seguinte, quer dizer, a economia global também vai crescer menos e, principalmente, países emergentes produtores de commodities, como o Brasil, por exemplo. Acho que o efeito sobre a economia brasileira é maior do que o efeito médio para a economia global. Agora, o Brasil está no momento, ciclicamente, quer dizer, o Brasil está no momento da fase de crescimento, de aceleração da economia. Então, o que a gente deve esperar é que a aceleração possa ser um pouco menor do que ela, do que se está esperando. Então, se nós estamos esperando uma taxa de crescimento em 2020, entre 2,5% e 3%, dependendo do tamanho dessa pandemia, essa taxa de crescimento esperada pode cair para 2%, 2,5%. Então, é mais ou menos esse o efeito que está se esperando. A grande questão é como que isso afeta também, como que isso afeta a inflação. E aí, quer dizer, eu acho que tem diferentes fatores que são importantes. Falando em coisas importantes, inflação e crescimento, semana que vem a gente tem reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, a taxa básica de juros está em 4,5%. A sua expectativa é que ela caia mais durante o ano. Com relação a essa reunião da semana que vem, levando em conta o choque da carne, que agora já está mais brando, coronavírus, qual que é a sua expectativa e se ela mudou por causa dos últimos acontecimentos? Nossa expectativa aqui é que o Banco Central vai manter a Selic em 4,5% nesta próxima reunião da semana que vem, mas nós achamos que se as reformas continuarem sendo implementadas, como tem sido nos últimos 3 anos, 4 anos, vai ter espaço para continuar a redução da Selic que ainda em 2020. Nesse cenário, nós temos uma Selic fechando o ano em 4, ou seja, mais duas reduções de 0,25% no segundo semestre. Tem sempre uma pergunta, então por que não diminui logo já que tem espaço? Na verdade, a ideia toda é esperar para ver se todas as reduções que já foram feitas, já foram assimiladas pela economia e, consequentemente, você pode efetivamente reduzir mais ainda a Selic ali na frente. Então, quer dizer, como você teve... a Selic saiu de 6,5% para 4,5% em pouco menos de um ano, está certo? É uma queda substancial. A taxa de juros real está na ordem de 1% ao ano. O Brasil nunca teve taxas de juros reais tão baixas, está certo? Eu, particularmente, disse que eu já falei isso várias vezes aqui, né? Quer dizer, depois de todas as reformas que foram feitas, o teto do gasto, a reforma trabalhista, terceirização, o fim da TJLP, a reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, depois de todas as reformas que foram feitas nos últimos três anos, o Brasil está muito provavelmente em condições de ter taxas de juros reais muito baixas e em equilíbrio. Então, a avaliação é de que, olha aqui, pode ser que taxa de juros real de 1% seja sustentável no atual momento. Agora, eu acho que vale a pena esperar. O efeito da pandemia e do coronavírus, quer dizer, tem dois efeitos importantes. Por um lado, você tem um efeito inflacionário na medida em que você tem uma desvalorização. A busca por segurança leva ao aumento da demanda por dólar e por ouro. Isso gera desvalorização do real, como aconteceu essa semana. E, consequentemente, pode gerar alguma pressão inflacionária, mais um choque inflacionário. Por outro lado, tem até um choque deflacionário no sentido de que diminui a taxa de crescimento do produto, portanto, diminui a demanda e, portanto, diminui as pressões inflacionárias. Então, você tem um lado que é deflacionário e um lado que é inflacionário. O Brasil tem vivido choques desse tipo já há algum tempo, quer dizer, dois ou três anos que você tem vários choques desse tipo. E o que tem acontecido na experiência desse período tem sido ao contrário do passado. No passado era o coerente diferente. Agora, nesses últimos dois ou três anos, certamente devido às reformas que foram feitas, o choque deflacionário tem sido, tem ganho prioridade, ou seja, a economia desacelera mais do que gera inflação diante de um choque desse tipo. É possível que agora vai ser igual, certo? Mas nós não sabemos, novamente. É bom esperar, dado que a gente já está com uma taxa de juros historicamente muito baixa. Então, nosso cenário continua sendo que vamos deixar a Selic parada por algum tempo. O mercado, em grande parte, está esperando uma queda de 0,25 pontos de porcentagem da Selic. Isso é porque a diretoria do Banco Central já sinalizou algumas vezes, dizendo que vai ter cautela nas próximas decisões do COPOM. Na minha avaliação, cautela significa não cair. Na avaliação do mercado, cautela significa cair 0,25 pontos de porcentagem em vez de 0,5 pontos de porcentagem. Esse é o problema. Acho que na semana que vem a gente vai ver como é que é isso. Está ótimo, Zé Márcio. Então, na semana que vem a gente vai conversar já sobre o resultado da reunião do COPOM. E você vai discutir aqui com a gente se o resultado foi bom ou não, como é que isso chega e atinge a economia em geral e o bolso das pessoas em particular. Zé Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma semana. E a você de casa, se quiser abrir uma conta na Genial Investimentos, clique aqui na descrição. Tem um link e você vai, é rapidinho e é grátis. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Um abraço.